Shalom, eu sou o Rabino Jacques Kukircon da Britbraha.org e esse é um comentário sobre a paraxá Hayei Sara, que é a quinta paraxá do livro de Gênesis. Nessa paraxá nós lemos uma história muito interessante, que tem a ver com camelos. A pergunta é, quanta água toma um camelo? Depende, eu pesquisei, depende se é um camelo grande, pequeno, se ele está com sede, se ele não está com sede, se ele está cansado. Mas, digamos, no pior dos casos, um camelo grande, sedento, que não tomou água por muito tempo, segundo o que eu pesquisei, pode tomar até 40 galões, que são uns 150 litros de água. E a história, que tem a ver com os camelos, é a história de que, depois que Sara falece, o Abrão começa a se preocupar, o que vai acontecer com o filho dele. Ele quer que o filho case. E ele não quer que o filho case com uma das moças locais, onde ele está, em Canaã. Então ele manda o empregado dele, que é o empregado de confiança, o Eliezer, de volta para a Mesopotâmia, para achar uma esposa apropriada para ele. O Eliezer vai levando dez camelos, diz a Torá. E o Eliezer pede para Deus, para ajudá-lo a encontrar uma moça boa. O que acontece? Ele chega lá, e estão as moças da cidade recolhendo água, que é o que elas fazem, levar para casa. E ele vê uma e ele diz para ela, dá para você me dar um pouco de água? E ela tira a jarra de água do ombro, que ela estava levando, e ela diz, não só eu vou dar água para você, vou dar água para os seus animais também. Que é uma coisa incrível, quando você se põe a pensar, você lê o texto, não significa nada, mas se você pôr a pensar, são dez camelos, que estão super sedentos, são mil e quinhentos litros de água. É muita água, porque ela tem que tirar para dar para os camelos. E ela faz, por quê? Provando que ela é uma boa pessoa. E nesse momento, o Eliezer descobre que ela é a moça certa, da família do Abrão, e ele sabe que Deus o ajudou. Mas, de certa maneira, também tem alguma coisa a ver com o caráter da Rebeca, que se preocupou não só com o estranho, mas até mesmo com os animais do estranho. E acho que isso nos ensina uma lição muito importante. Todo mundo é respeituoso com polícia, com governador, com autoridade. Quem vai ser bobo de tratar mal ou desrespeitar uma autoridade? Alguém que trate uma autoridade bem, prova que é uma pessoa que sabe as regras da civilização. Porém, quanta gente tem que trata mal o garçom, que trata mal uma pessoa na rua, que trata mal um estranho? E acho que o que nos ensina, a Torá está nos ensinando, que nós só somos tão bons como nós tratamos a pessoa que importa menos para nós. E nós estamos sendo observados todo o tempo, não só por Deus, mas pelas pessoas ao redor da gente, pelos nossos filhos, etc. E eu acho que internalizar essa lição, que nós temos que tratar bem a todo mundo, e mais ainda, que você é só tão bom como você trata a pessoa que importa menos para você, como a Rebeca, que não só se importou com um estranho, mas até com os animais do estranho, e que estava disposto a fazer um trabalho imenso, e tirar muita, muita, muita água para dar para eles, porque para eles precisavam, nos fala muito o nosso caráter. Shabbat shalom. Para mais informações sobre Brit Bahá, vão para www.britbraha.org. Shalom.